E aí, olha o cara com roteirinho aparecendo aí. É uns anotações. Anotações? Você tá fazendo anotações agora? Esse notebook é de enfeite, é só pra vender alguma import, é isso? Não, aqui ó. Olha o roteiro aqui, ó. É, é verdade. Quebrei a cara. E você? Pega deixa, p*** mesmo, a nunca, né? Ai, mina-san! Engrescar! Mas por que foi outro ritmo aí? Por que você usou, mano? Porque ele é dinâmico. Ah, ele é dinâmico? Ele é como esse microfone aqui. Ele é igual um IP dinâmico. Muda sempre. Só reiniciar, reiniciar no podcast. Dynamic microphone. É super cardióide também, você ou não? Será que é principal? A gente não sei. Ah, minha bolada da semana! Você já pediu lá pro Castro a cartelinha do UTC ou não? Eu não pedi. O que? Tassos, elou? Tassos? Castro. Brothers? Isso. Qual é a letra que se passa rímel, se torna útil? A letra que se passa rímel. Passar rímel se torna útil? É, uma letra que se passa rímel vai fazer umas coisinhas assim. É. Tem uma letra específica. É o U. Porque essa piada é o rímel. Horrível. Nossa! Eu pensei que se você passar rímel no C, ele vira C a cedilha. Não, mas... O cílio dá aquela coisinha que eu te macho. Mas é o U, né? É o U mesmo? É o U mesmo? Ah, eu acertei! Eu não sei porquê, mas eu acertei! Mas é o U, mas não é por esse motivo. Não, não é esse motivo. Qual é o motivo? Cara, se você passar ele vai ficar... Porque o U, ele vira utensílio. Entendeu? U-tensílio. Ele passa útil. Eu preferi a minha explicação. O rímel é essa bebolada! Foi o rímel! Essa bebolada é o rio, em inglês. O rio? O rio. É, o rio. Nossa! Vamos, começando então, Júnior da Nete! Mais um... UBICAST! A edição 202. 202. 202, pra quem achou que não fosse passar de 200. 202 edições desse semanário Tecnológico de Notícias mais louco da internet! Estamos voltando ativo e encerrando as obras aqui. No programa de hoje, nas rapidinhas, tem muita coisa interessante hoje. Aqui temos. Aliás, tem vazamento até de 10 chega, cara. Vazamento de iPhone, vazamento de Pixel 3, vazamento de Mavic 2. Teve Muanbeiro que foi preso com 246 iPhones. Tem proibição de smartphone nas escolas da França. E também teve novos BlackBerrys e novas TVs da Samsung também. Então, é isso de mais um pouco, a gente vai comentar daqui a pouco, mas vamos aos principais assuntos aqui da semana. Na Nete, estamos dizendo aí que a dona Apple chegou a valer mil bilhões, é isso? Mil bilhões. Mil bilhões. É a primeira... Bom, existem... Também conhecido como um trilhão. Existem controvérsias, mas é a empresa que chegou a essa marca aí de um... De valer um trilhão... Valor de mercado. De dólares. É claro que isso aí a gente tá falando, gente, dos papéis, né? Na Bolsa, as ações dela foram subindo, ela chegou que num total deu esse montante, um trilhão de dólares. Amanhã, abaixo o valor. É. Porque aí a ação cai e ela passa na linha. Não, no dia do evento do iPhone, como sempre, vai cair. Vai cair. Aí depois sobe, depois... Enfim, um trilhão de dólares, cara! O povo tava esperando que a Amazon fosse passar, porque ela tava crescendo muito rápido, né? Mas... Quando o Jobs morreu, falaram o quê? Safadão ao fracasso. E o que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Eu falei o seguinte, a Apple pode até não inovar mais, mas ela vai dar muito dinheiro, porque esse é o DNA do Tim Cook. Pois é. Ele é um cara de contabilidade, é um administrador, entendeu? Quanto zero são um trilhão? Milhão são seis. Bilhão são nove, trilhão são doze. Doze zero? É isso? Põe aí na tela. É muito zero, cara. Eu fiz sem querer. Vai, vai, vai. Mas, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro o negócio valer mil bilhões. Quando o cara é bilionário. Olha, um trilhão que tá aí é quase o dinheiro que eu tenho. É só você tirar o um aqui. É? Todos esses zeros aí. Eu sou um zero à esquerda. Eu, você pode tirar, vai, uns onze e zero aí. Uns onze e zero pra trás. Vai ficar o mesmo, né? Zero. Enfim, ainda falando de Apple, parece que o senhor Guilherme Rambo, que já esteve presente em uma entrevista aqui no Lupe Infinito, que no ano passado vazou o iPhone X, agora vazou o próximo iPad Pro, procede? Nessa semana, na verdade, ele teve dois vazamentos, né? A gente já falou lá na live, no Lupe Ao Vivo, que ele vazou um ícone que mostra o novo iPad com bordas bem, bem mais finas mesmo, sem botão embaixo, sem o botão home e também não tem notch, porque a borda vai dar, vai ser suficiente ali, né? Então, vocês estão vendo uns mockups aí que ilustram como seria o produto baseado Como seria o mockup? Nesses vazamentos, né? E mais recentemente, na sexta-feira, o Rambo vazou um outro ícone de um iPhone com o design do iPhone X, que seria o iPhone X Plus. Um pouco mais compridinho, mais alto ali. É, um iPhone X maior. Gente, esse homem não tá fácil, não. Porque quando ele vazou o iPhone X no ano passado, foi do sistema do HomePod, né? Que quando saiu a firmware. E esse foi o beta do iOS 12 mesmo. É, o beta 5. A Apple falou, meu, não dá pra esconder. Não, não, e outra coisa, eu vou te falar, a Apple deve estar tocando tambor pro Guilherme Rambo. Deve ter um bonequinho dele lá de voodoo, ficar espetando, assim, não é possível. O Rambo tava metralhando todo mundo, né? Tô amarrando a faixa na cabeça. A faixa. Mas que legal que o brasileiro tá me mandando bem, é isso aí. Andando bem pra c******, esse é o cara. Agora, o que tudo indica, que todo mundo tá falando, parece que esses iPhones, esses iPads, essas coisas todas serão apresentadas no dia 12. Não, o iPad parece que não. Seria só no evento em outubro. Tá. Tá, mas iPhone seria no dia 12 e vendas desses iPhones no dia 21. Sim. A gente fazendo aquela cobertura louca, transmissão ao vivo aqui no dia 12, cobertura... Isso, vocês confirmaram. Vocês não sabem o dia 12. É, confirmado. Eu tô jogando aí na lata já. É, é. Mas o que tá confirmado é que dia 9 vai ter uma live aqui no loop infinito do Galaxy Note 9. Isso. E no dia 16, do Zenfone 5 aqui no Brasil. Então, os links das lives estão aí na descrição, já bota lembrete aí, vamos nessa. Fica ligado aqui no loop, porque a gente já vai ter muitas coisas em primeira mão. Fica ligado por aqui, que tudo vai rolar. Agora vamos falar do futuro. O futuro está chegando, galera. O futuro está aí? O primeiro smartphone com tecnologia de rede 5G. Caraca, é muito mais veloz, né? Que promete uma latência ultra baixa e bandas mais largas do que a sua banda larga de casa. Sim, de transmitir, tipo, um negócio de 4K em tempo instantâneo. Cara, é muito louco. Então, o primeiro smartphone com essa conectividade é o Moto Z3. Na verdade, não é ele que tem, né? É, tem uma pegadinha aí. Aliás, eu falei no vídeo do Z3 Play que a linha Z tinha ficado nessa, né? Não tinha mais o topo de linha. E está aí um Z3 lançado depois do Play, que é um smartphone topo de linha. E aí, ele não tem o 5G integrado, mas ele tem um módulo, um Moto Mod, um Moto Snap, que traz a conectividade 5G. É, um modem ali dentro, né? Que vai disponibilizar essa conectividade ultra rápida, mas com exclusividade para a Verizon, a operadora norte-americana, que vai ser uma das primeiras a testar essa tecnologia, né? O 5G. Você ouviu bem, a testar. Então, se você comprar o Moto Z3 e ainda investir no módulo, não é garantido que você já vai sair usando, entendeu? Até porque é óbvio que ainda não tem muita infra para isso, né? Você não vai poder usar 5G em qualquer lugar. Tem que ser em alguns lugares específicos que a rede suporta. Enfim, gente, é o começo de uma nova era. Mas tudo no começo é um pouco devagar, então... Já vivemos o 4G e agora vamos viver o... Apagou alguma coisa aqui. O que que... Vamos viver um pé, ó. Você sentiu alguma coisa? Aí deve ter dado uma piscada. Hoje está apagando... Hoje eu estava lá no estúdio, estava apagando a luz e voltando para o resultado. Essa região aqui, cara, essa infra de São Paulo... Os caras lá estão testando 5G, a gente não tem nem eletricidade. A gente não tem eletricidade aqui, cara. Você é louco, velho. E vamos agora aos top comments da semana passada. Olha aí, Lupe. Jardel Luiz, ó. O Lupe nunca deixará de ser infinito. Com 319 likes. Muito bem. O Murilo Vlog falou o seguinte... Na minha opinião, o Lupe Cash é melhor que o Tecmundo... Eu concordo com ele também. Você acha que é melhor o Lupe Cash? Não, não, não. Eu discordo. Não, pô. Não, é que eu falei... Achei que ele tinha falado o contrário. O Tecmundo é melhor. Porque o Tecmundo sai vídeo todo dia, sai vídeo no horário. Isso aqui é uma bagunça. Exatamente. O Tecmundo é organizado. Tem 2,5 milhões de inscritos. Sai vídeo todo dia. Isso aqui, cada dia é uma loucura. O Tecmundo é feito com amor, né? Tem amor lá. É, exatamente. Tem o amoroso. E por fim, um pitaco aí do Caio Cartacho sobre a questão do ao vivo. Fico feliz que o Lupe Cash continua vivo, porém triste por saber que pretendem trocar o formato gravado por ao vivo. Por mim, deveria existir ambos, vivendo em paralelo. Eu particularmente não me adapto muito aos vídeos ao vivo. Acho que tem muita enrolação e conversa paralela que poderia ser cortada. A pouca enrolação que vocês botam na edição é claramente para descontrair, mas no ao vivo, em... O quê? Todo tipo de ao vivo não fala da live de vocês. Não dá pra cortar isso. Acaba que um vídeo de uma hora poderia ser 30 minutos como é o Lupe Cash atualmente. Pensem em continuar os dois formatos e quem sabe uma mudada no Lupe Cash gravado já querem mudar algo, sei lá. Eu particularmente não gostaria nada de ser obrigado a assistir o formato ao vivo. Caio, eu quero falar uma coisa pra você. Acho que você não entendeu a proposta. Primeiro que você não vai ser obrigado a assistir. É, você não é obrigado a nada, meramente isso. Outra coisa, você não entendeu a proposta. A gente só demorou pra gente fazer isso e não fez ainda? Justamente para não acontecer isso, para ser um programa igual ao Lupe Cash, de meia hora, com o negócio tudo igual ao Jornal Nacional. Ele tem hora pra começar e hora pra acabar, com o negócio entrando assim, entendeu? Mas isso é difícil demais pra fazer. Então, esse é o problema. A gente tem que pelo menos dobrar a equipe que tá presente aqui na gravação. Hoje é uma pessoa só, então acho que temos que quadruplicar. É roteiro, é imagem de cobertura que tem que entrar na hora. Então, a ideia não é fazer igual ao Lupe ao vivo. O Lupe ao vivo que a gente faz aqui é uma várzea. É totalmente freestyle. Não, é freestyle. É freestyle, entendeu? Não é aquilo. Não é aquilo. Se a gente virar a trava pro Lupe, que é ser ao vivo, ele vai ser bem feito. Ele vai ser... A gente quer que ele seja melhor do que o editado. É um pouco difícil, mas a gente quer que ele seja redondinho mesmo, entendeu? O cara vai assistir... Ainda esse ano a gente consegue. Amém? Com um milhão de inscritos, talvez. Então depende mais de vocês do que de mim. Vamos então, começando as rapidinhas desta semana, falando sobre uma treta da tecnologia. A tecnologia ajuda muito, mas como um ser humaninho não sabe usar, aí complica. É o caso das escolas do mundo todo, porque as crianças vão pra escola com o smartphone, com o tablet, não desliga, não te usa, vai na telinha, não presta atenção na aula e danou-se, né? A educação vai com Deus. Mas parece que a coisa está começando a mudar. Lá na França, passou uma lei e a partir de setembro, em todas as escolas, as crianças vão ter que desligar smartphones e tablets. Não vai poder usar nem durante a aula e nem no intervalo. Se está na escola, desliga esse negócio. E aí, será que a moda pega? Na minha época não tinha isso, né? Então não sei como é que é hoje, mas deve ser uma várzea. Nesta semana, a Samsung apresentou dois novos tablets. O Galaxy Tab S4, que é focado em produtividade, e o Galaxy Tab A10.5, que é um com configurações mais simples. Vamos falar do S4. Ele tem uma tela Super AMOLED de 10.5 polegadas, ele roda o sistema Android, já vem com Oreo 8.1, ele tem 4 GB de memória RAM e armazenamento de 64 ou 256 GB. Ele tem o processador Snapdragon 835, que é aquele mesmo que veio no S8 do ano passado, vendido nos Estados Unidos. E ele tem 4 alto-falantes, 2 em cima e 2 embaixo, by AKG, que é uma marca que pertence à Samsung. O diferencial é que ele tem o modo DeX. Não é para você colocar ele numa base DeX, não. Ele tem o modo DeX que você simula um desktop rodando Android na tela do tablet. Isso é muito legal. E agora vamos falar sobre o notch em smartphones Android. Olha o notch aí, cortou minha cabeça aqui, pô. Quando o Android P estava para sair, eu falei para vocês que o Google estava trabalhando em regras, em padronizações, né, para o uso de notch em smartphones que vão rodar o sistema operacional deles. E agora parece que eles divulgaram quais são essas regras. Elas parecem piada. Mas vamos lá. Seguinte, primeiro, você pode ter um notch em cima e um embaixo do smartphone Android, mas não pode ter três notes. O limite é dois. Para mim, um já é o bastante. Outra coisa, o notch sempre no centro. Então, nada de notch à esquerda ou nem na direita. Ainda bem que ninguém pensou em fazer isso até agora. Os aplicativos, eles vão ter que estender a barra de status até o notch. Então, não pode cortar o conteúdo dos aplicativos quando usado na vertical. E se usar na horizontal, fica tudo preto ali na altura do notch. Então, essa é a padronização do uso do notch nos Androids, que devemos ver com um Android P. Por enquanto, é uma bagunça. Cada fabricante faz o que quer. Uma história trágica. O homem vindo da cidade de Miami pousou ali na cidade de Guarulhos, tranquilo. Algumas bagagens. Bagagens pesadas, ele tranquilo. Parecia não ter nenhum problema. Entrou na fila de nada a declarar. Não tinha bens a declarar. Mas ele foi escolhido para passar no scanner. Quando a polícia federal viu... Na verdade, não é a polícia, não. Eu fui boa agora. É a receita. A receita federal escolheu ele para escanear a mala. E não mais que de repente encontraram 246 iPhones. Todos ali, uns um tinho do outro e uma outra mala com as caixas. Tudo apreendido em Guarulhos, o homem detido pelo crime de descaminho. Um crime bárbaro, um crime trágico. A carga avaliada em aproximadamente um milhão de reais. Guarulhos. Atenção Brasil para os vazamentos de iPhone desta semana. Nós temos vídeos com dummies. Olha aí o que seriam iPhones de 2018 com tela de 6.1 polegadas e outro com tela de 6.5 polegadas. Também encontraram referências no código do iOS 12 de que talvez esses modelos que veremos aqui em 2018 tenham suporte a duplo chip de operador. Ou seja, sejam dual sim. E também vazou foto também do que seriam já os próprios iPhones. Os produtos finais na mão do caboclo. Aí olha só. Um modelo parecido com o iPhone X e um modelo com apenas uma câmera. Que seria talvez o iPhone 11 ou 9. Eu não sei. Mês que vem a gente descobre. E você achando que eles já estavam mortos? É, a BlackBerry não está morta. Uma empresa indiana, Optimus InfraCon, acaba de anunciar uma linha de smartphones da BlackBerry. É o Evolve. Tem o Evolve e o Evolve XX. Um só é maior que o outro. Mas a configuração é a seguinte. Processadores não divulgaram. Memória RAM. 4 GB de memória RAM. Eles têm leitor biométrico atrás. Tem também leitor facial. E não tem o famoso teclado. Não tem aquele tecladinho tradicional BlackBerry, QWERTY. E para quem quiser comprar agora, no começo, quando for lançado, vai ganhar mais 2 GB. Memória RAM. Não entendi essa. Você vai lá, compra e ganha 6 GB ao invés de 4 GB. Os preços ficam entre 400 e 500 dólares. Só mercado da China. China não, Índia. E agora o papo é sobre drones. Vamos falar do aguardado Mavic Pro 2, que está atrasado. O próximo drone aí da DJI. Um vazamento muito louco nesta semana. Ela vazou uma propaganda numa revista de um catálogo lá no Reino Unido. E olha aí, nós já temos os dois modelos do Mavic 2. Seria o Mavic 2 Zoom e o Mavic 2 Pro. O Mavic 2 Zoom teria um zoom ótico de duas vezes, como o nome já indica, né? Seria 24 milímetros ou 48 milímetros. E o Mavic 2 Pro, num design mais convencional, teria um gimbal, uma câmera intercambiável. Ambos com o mesmo design, só muda ali realmente a câmera. E parece que é um design mais redondinho, né? Em relação ao Mavic Pro original. Então, aguardemos. Nesse daí eu estou interessado. Aos amantes do áudio que conhecem a marca Blue, que faz microfones e também outros dispositivos de áudio. A Blue foi vendida para a Logitech. A Logitech foi lá e comprou a Blue por 117 milhões de dólares. E agora, todo mundo pode estar pensando, mas como é que vai ser agora, meu Deus do céu? Porque a Logitech faz headset, a Blue também faz. Pois bem, na verdade vai ser uma... A empresa vai continuar, a Blue vai continuar. Só foi comprada pela Logitech e o CEO da Blue falou o seguinte, vai ser até melhor agora. Porque a gente vai continuar com os nossos produtos com design bacana, com qualidade boa, porém distribuídos para o mundo inteiro. E todo mundo sabe que a assistência da Logitech é muito bacana. Então, é isso aí. Eu acho que agora vai ficar bom. Vai ficar miota. Pois bem, senhoras e senhores, eu não lembro de um loopcast que a gente fez aqui, que teve tanto vazamento de smartphone. O último desta edição é, olha aí, o Pixel 3. Esse seria o modelo XL, XL, do Pixel 3, que é aquele modelo maior. Essa é a parte frontal dele, com um notch bizarramente maior do que o que a gente já está acostumado. Ele vem mais para baixo, assim. Então, está meio louco a barra de status desse aí pelos padrões do Android P que eu falei. Vai ser bem grande aí. E na parte traseira, a gente vê um design bem similar. Ao Pixel que nós já conhecemos, só que com uma cor toda branca. Então, ou ele vai ser todo preto ou todo branco, segundo esse vazamento. É um vazamento questionável, como todos os outros. A gente aguarda o produto final. Será esse o Pixel 3 XL? A próxima melhor câmera dos smartphones? Nesta semana, a Samsung também lançou uma nova linha de TVs, que é a linha 4K abaixo da QLED. A QLED é a topa de linha. Essa é a linha de TVs 4K para substituir a do ano passado. A desse ano, a de 2018, começa com o prefixo, a sigla NU. E aí tem a 7100, a 7300, a 7400 e a 8000. Todas elas com um design mais slim, com um sistema de organização de cabos. Tem umas canaletas ali que você vai enfiando o cabo e aí ele não fica muito visível, né? HDR Premium. E aí tem a 7100, vai de 40 a 75 polegadas. Tem a 7300, que é a única curva de 49 polegadas. Aí tem a 7400, que é a primeira da linha, que recebe o controlinho com o S-Voice, para você ativar a Bixby com a voz e vai de 50 a 65 polegadas. E por fim, a NU 8000, que tem dois tamanhos. Um, 75 polegadas e o outro, 82 polegadas. Também o controlinho lá com o S-Voice, com SmartThings, né? Para você controlar a sua casa usando a sua voz na televisão. E a única que tem HDR 1000, com 1000 nits. É muita luz, 1000 nits, é muita coisa. Esses televisores já estão disponíveis aí no mercado. E a mais barata é a 7100 de 40 polegadas por 2.800. E a mais cara é a 8000 de 82 polegadas por 26 mil reais. E essas foram as rapidinhas da semana. Então é isso aí, meus queridos do YouTube. Chegou mais um Lupecast ao final da sua... Que isso, Tato? Aliás, quem é que vai estar aqui na live do dia 9, hein? Eu não sei ainda, mas alguém terá. Você falou Tato, que ele já participou do Note 8. Ah, mas a gente convidou que ia ser o Barba, lembra? Ah, é verdade. Não sei se você quer gastar de vir pra cá, porque a gente não vai dar nada. E agora, quem vai ser, hein? Quem vai ser? De repente não vai ser ninguém. Não, mas tem que ter uma live. Você vai estar aqui, então. Sozinho, já tá daqui. O telefone... Vamos lá nos tempos de TwitchCon na Mike World Brasil. Bom, é isso aí. Vamos ficando por aqui, então, na edição 202 do Lupecast. Sem esquecer de quem? De quem? Go Imports. Go Imports. Go Imports. Um abraço pro Victor, da Go Imports. Procure a Go Imports no goimports.com.br. Você pode comprar o seu Apple device. Vamos conseguir um cupom de desconto lá com ele pra tu armar? Então, eu vou fazer um pedido aqui sem combinar. Publicamente. Victor, muita gente fala, mas não tem cupom de desconto. Não tem cupom de desconto. Eu não quero comprar, eu não quero cupom... Victor, vamos criar um cupom de desconto pra gente falar pro pessoal comprar com você. E aí, né? Eu sei que os preços já são bons, mas o cupomzinho ajuda a galera, né? O cupom loop infinito. Vamos ver se esse cupom se torna realidade. Eu acho que é só por hoje. Vocês devem ter percebido que as rapidinhas a gente tá fazendo uma coisa mais direta, voltando às origens. Tentamos, né? Testamos hoje. Depois comentem aí o que vocês acharam. E eu acho que é só, Nanete. Semana que vem eu não estarei por aqui. Pois é, você estará em Nova York cobrindo o quê? Um evento que, segundo a Samsung, é um produto que eles não podem falar o nome ainda, segundo eles. Mas eu deduzo que seja o Galaxy Note 9. Eu também. Bom, então, a gente dá um jeito. É isso aí. Eu não vou estar no ao vivo, mas vou estar lá. É isso aí. A gente se vê, se eu não vai acabar. Valeu, galerinha. Até a próxima. Mas, ó, dia 16 tem live da ASUS. Dia 9 tem ASUS do Galaxy Note 9. Tem ASUS do... Eu falei... Dia 16 tem evento da ASUS. Dia 9 tem ASUS da Motorola. E dia 12 tem ASUS da Apple. E dia... Eu falei isso mesmo? Falou. Bom, por que todo mundo gosta do Stan Lee? O estômago? Porque todo mundo gosta do Stan Lee. Nossa, cara, eu juro que eu entendi. Você gosta do Stan Lee? Todo mundo é. Eu não gosto muito do Stan Lee, não. Não, acho que ele tá lá. Ainda mais ele fez umas coisas erradas aí que o povo ficou sabendo. Quem que é o Stan Lee? Ah, para. Quem que luta com o que foi? Mark Avel. Ele é armável, né? Armável. Ele é armável. Ele é armável. Armável. Nossa, ruim demais. Essa é ruim. Essa foi mal construída. Mal contada. Nossa. O TC aqui agora. Não, peraí então.